Oi pessoal que acompanha o Stereo Pop, hoje a gente vai conversar com a cantora Isadora, ela que já participou dos programas The Voice Brasil da Rede Globo e do programa Na Voz Delas, do canal Bis, vem se destacando aí cada vez mais com seu trabalho autoral com foco no R&B. Seu mais novo single, Melhor Versão de Mim, que conta com a parceria com o cantor Fabrício, acaba de sair e fecha o seu primeiro EP, Universo Particular. Vamos conversar com ela. Oi Isa! Olá! Oi, tudo bem? Vamos começar falando aí então desse novo single, Melhor Versão de Mim. Como que chegou nessa parceria com o Fabrício, um dos novos nomes aí da música Soul? Vocês já conheciam o outro, como que foi? Eu e o Fabrício, nossa conexão foi totalmente à distância, né, até por conta da pandemia, mas nós saímos na mesma entrevista da Rolling Stones Brasil. Falando sobre a ascensão do R&B aqui no Brasil e tudo mais, foi uma entrevista extremamente interessante que reuniu alguns artistas, né, da cena. E aí eu passei a conhecer o trabalho dele, fiquei encantadíssima e falei, cara, eu tenho uma música aqui que pra finalizar o projeto eu queria muito um feat, uma participação, né. Então o nome do Fabrício veio imediatamente na minha cabeça, porque eu já tinha ouvido e consumido o trabalho dele durante esse período. Então, enfim, foi um presente, assim, ele ter participado, topar, mesmo com todas as dificuldades que a gente teve, por conta do momento que a gente tá vivendo. Mas ele mora em Vitória, então ele gravou a parte dele por lá e, né, que eu fico meio em São Paulo e Rio, então, assim, gravei um pouco aqui e depois lá. Mas é isso. Como que foi essa dinâmica? Como que vocês conseguiram, ó, é nessa linha aqui que a gente vai seguir e depois juntar tudo e ficar certinho? Porque a música é bem legal, acabei de ouvir agora, me deu vontade de tomar uma tacinha de vinho. É. Ah, engraçado isso, porque no clipe eu tomo vinho. Faz sentido, né? Mas, é... Então, na verdade, foi muito imediato, assim, porque eu mostrei pra ele a música. Eu falei, Fabrícia, porque, assim, sempre mostrar pra outro artista pra ver se tem a ver, se ele se interessa. E ele imediatamente super topou, criou muito rápido de ir lá, assim, eu acho que ele internalizou muito a canção, porque, na verdade, ela tava com o vácuo, com o vazio, que eu, né, queria, de repente, experimentar com uma outra pessoa, né? Porque a maior parte das minhas músicas no EP são só minhas. Tem essa e mais uma outra participação. É que eu acho muito legal, sabe, assim, colaborar, de fato, com outros artistas no mercado que são extremamente talentosas e que também, né, estão nesse mesmo momento, assim, de carreira que eu. Então, foi muito bacana, assim, foi super receptivo e deu super certo a nossa parceria. O Universo Particular, então, conta o quê? Com cinco faixas, frágil, contramão, à vontade, caso raro e melhor versão de mim. E tem uma intro, né? E tem a Quebra-Cabeça também. Quebra-Cabeça, isso. Que é uma outra música, isso, que foi a primeira música que eu lancei. Essa música, na verdade, foi uma dúvida se ela estaria ou não, na verdade, nesse EP. Mas, é, eu acho que como ela fez parte desse ciclo, apesar de ter sido um intervalo grande entre os lançamentos, ela conta ainda essa história pra mim. Então, eu falei, não, ela tem que estar lá, de alguma forma. Então, a Quebra-Cabeça faz parte. E tem uma intro também, justamente, como você falou. Pra, justamente, introduzir essa história que eu tô tentando contar. Como que foi essa separação, esse filtro, pra escolher as músicas que fazem parte do seu universo? Cara, na verdade, tudo que eu vinha fazendo, tudo que eu vinha lançando, eu já tava com essa ideia de que eu, de repente, depois de um tempo, juntaria tudo isso. porque todas elas se conversam. E todas elas, também, sonoramente, têm uma estética voltada ao R&B, ao Pomp, que, enfim, que, na verdade, acabam virando um grupo, um conjunto, assim, musical. Então, pra mim, na verdade, fez todo sentido. Assim, a única que eu, de fato, tinha ficado um pouco na dúvida só pelo tempo de lançamento, tinha sido a Quebra-Cabeça. Mas, depois, quando eu pensei melhor, eu falei, não, acho que ela tem que estar mesmo, porque ela faz parte dessa história. Então, é isso. E seu processo de composição, Isadora? Como que é? Porque, assim, muita gente gosta de escrever sobre... É um processo terapêutico pra muitos. Outros gostam de desabafar. Outros gostam de escrever histórias, falar de relacionamentos. Como que funciona pra você a composição? Um pouco dos dois, pra ser sincera, assim. Eu acho que a composição acaba sempre tendo... Sempre faz parte de alguma coisa que você já viveu ou que você viu alguém viver, né? Então, eu acho que esse processo, na verdade, é um processo que eu acabava dividindo um pouco. Como pode até ser um terapêutico, né? Mas eu acabava dividindo com outros compositores que me ajudaram a compor durante todo esse projeto, né? O José Fê, por exemplo, que além de ser produtor, todas as músicas passaram por ele também, entendeu? Então, era uma troca. Algumas foram, sim, histórias imaginadas. E outros, não. Outros eram conflitos, momentos que eu estava vivendo em determinada época. Então, eu acho que é por aí, né? A gente... É um processo terapêutico, mas, ao mesmo tempo, também, às vezes a gente pode, né... Não pra nós. Mas, às vezes, a gente pode ver, tipo... Ah, de repente, eu vi que uma amiga passou por essa situação e a gente acaba lembrando disso quando a gente compõe e a gente mergulha nessas ideias. A melhor versão de mim é... A composição fala de um relacionamento, né? E a dificuldade, também, de lidar com a distância. Como que é pra você lidar com a distância? Você tá com a família na quarentena? Você tá seguindo o isolamento sozinha? Como que é? Eu, na verdade, tô com a família, né? Mas, assim, fiquei muito num processo de idas e vindas de Rio e São Paulo durante esse período da pandemia. Minha família, pai, mãe, irmã, minha base, assim, mora em São Paulo. Mas avós, tios, namorado no Rio, entendeu? Então, foi difícil pra mim durante esse processo, porque essas idas e vindas não estavam sendo tão frequentes como eram antes da pandemia. A distância, na verdade, eu sempre tive que lidar a minha vida inteira, porque eu morei fora do Brasil durante muitos anos, então sempre fez parte dessa minha vida. Então, é isso, mas é algo que a gente aprende a lidar também. Você é formada em canto erudito, é isso? Isso, você é formada em canto lírico. Como que você fez? Porque, assim, o canto erudito, ele é muito técnico, né? Exige uma projeção maior, uma ressonância maior. Como que você conseguiu juntar essa técnica com o pop e o R&B? Assim, pra criar a sua identidade, o seu timbre. Olha, existe sim um mergulho, existe um estudo por trás, mas, assim, a técnica do erudito, ela é realmente, ela é muito abrangente, assim, eu digo. Porque a gente, pra chegar onde a gente chega na técnica do erudito, é legal a gente se aprofundar também um pouco na voz de peito, que a gente fala, na voz mista e na voz de cabeça. Então, ela acaba sendo muito ampla, né? Então, foi um estudo muito intenso que eu tive durante alguns anos. E também, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, eu nunca deixei de cantar o popular. Então, eu sempre tentei caminhar um pouco com os dois. E eu sempre ouvi muito soul, eu sempre ouvi muito jazz, eu sempre ouvi bastante R&B também, e pop, principalmente. Acho que são os estilos que eu mais ouço. E aí, eu acho que eu fui me adaptando, entendeu? E tentando trazer um pouco dessa técnica, inserir aqui. Eu acho que de tudo um pouco, né? Eu acho que tem muito a ver com o que você escuta, e da forma como eu passei a estudar também, e meio que entender o caminho que eu queria ir, né? Porque quando eu saí da faculdade, foi um pouco confuso pra mim. Porque eu falei, caramba, o mercado erudito no Brasil é um mercado muito difícil, é um mercado muito pequeno. E, né, assim, será que eu quero voltar, morar fora de novo, entendeu? E passar por dificuldades lá fora, né? Porque não seria imediato, né? Isso é uma construção, né? Como, enfim, qualquer caminho que a gente for seguir. E aí, eu falei, cara, acho que não. Eu gosto muito de pop. Eu sempre fui, tipo assim, a diferença erudita na minha faculdade. Assim, no sentido de... Eu chegava com o vestido todo florido na prova, e as outras meninas de preto, assim. Eu, hein? Palhaça colorida! Os professores brigavam comigo. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem que tentar buscar a nossa verdade sempre. É um processo, mas eu falei, cara, quero arriscar e quero esse mercado. O erudito foi uma grande aprendizada, assim, pra mim. Eu vi um cover teu maravilhoso, assim, de I Rather Go Blind. Uma das melhores versões, covers, assim, que eu vi. Me conta sobre as suas influências. Quem que te inspira? Essa influência, pra mim, assim, é algo difícil de... Assim, tem muita gente que fala, ah, eu sei, tem uma influência aqui pra mim que é a principal. Pra mim é um conjunto, assim. Como você falou, a I Rather Go Blind, a Eta James, foi uma grande artista que eu ouvi bastante. E na minha parede aqui, eu acho que dá pra ver algumas. Eu não sei se eu consigo virar essa tela. Ó, aqui eu tenho o Steve Womber, por exemplo. Eu tenho a Diana Ross. Eu tenho o Nath King Coates, eu tenho a Whitney Houston, que eu, meu Deus, e o Frank Sinatra também, clássico. Mas, assim, eu tô falando agora mais dos internacionais que estavam ali na minha parede, né? Mas, assim, de Brasil também, ouço muito Gal, ouço muito Djavan, ouço muito música popular brasileira também. Então, assim, Tim Maia, Cassiano também, Hildon também, que é a galera mais do Soul, né? Trouxe o Soul pra cá. De galera jovem, assim, eu ouço muito a Isa. Gosto muito dos meninos do Yo-1 também, que estão vindo aí com força no R&B. Com o Enxeta, que é um amigo meu. Cara, tem muita gente talentosa também, vindo no mercado. E eu acho que a gente tem que, pô, se unir. Fabrício também, José Fê, que é o meu produtor, que também tem um trabalho autoral muito bacana. E influência de... Mas, assim, digo assim, quem eu cresci ouvindo, assim, foram esses grandes mestres, assim, do Soul, do Pop também, do R&B, né? Já que a gente tá falando aí de influências, uma parceria dos sonhos. Ó, tem uma cantora que eu sou apaixonada, que é gringa. Que o nome dela é Sonó Alegra. Ela é uma cantora de R&B contemporânea. Ela é maravilhosa. Ela veio com um álbum novo no final do ano passado. E ela tá crescendo muito. Ela já fez muita coisa com o Drake. Eu acho que, se não me engano, o Pharrell produz ela. Ela tava fazendo agora... Até postou algo com a Alicia Keys. Eu falei, opa, ela é muito boa. Então, talvez ela seja o meu fixo dos sonhos hoje, porque eu acho que é uma das astra que eu tô mais consumindo. E Brasil, assim, a Isa, pra mim, é uma deusa. Então, pode ser a Isa também. E a Isadora, eu acho que seria perfeita. Muito obrigado pelo seu tempo. Que energia legal que você tem. Um prazer te conhecer. Te desejo muito sucesso aí. Que venha muita coisa boa depois dessa pandemia. Depois que tu passar muitos shows. Muito obrigada. Muito obrigado. Por favor, convida o pessoal aqui que acompanha o Série Pop, pra curtir teu single, teu efeito. Gente, acompanha o meu trabalho novo. Tô muito feliz. É uma realização, assim, artística, pessoal, muito grande, tá lançando esse projeto. Dia 18, né? Agora, sexta-feira. E eles chamam o Universo Particular. Espero que vocês se identifiquem, chorem junto, dancem bastante. E é isso. Vamos curtir. E muito obrigada aí também pelo convite de vocês. E até breve, né? Se Deus quiser.